Abertura Que pronto estaremos unidos Esse sorriso travesso Que vive comigo Sei que logo estarei Em teu caminho Saiba que estou colado em tuas mãos Só peço Não me deixe cair Saiba que estou Colado em suas mãos Solta a voz Josaba! Te envio poemas que escrevi com minha letra Te envio mensagens Às quatro e quarenta Te envio as fotos Jantando em Veneza Enquanto estivemos Por Fortaleza E assim me recordo Que tenho um presente Que o meu coração está colado Em suas mãos Cuidado, cuidado Que o meu coração Está colado em suas mãos Não perderei a esperança De falar contigo Não importa o que diga É o destino Eu quero ter sempre Teu cheiro comigo E viver um destino Proibido Saiba que estou Colado em suas mãos Só peço Não me deixe cair Saiba que estou Colado em suas mãos Te envio poemas Que escrevi com minha letra Te envio mensagens Às quatro e quarenta Te envio as fotos Jantando em Veneza Enquanto estivemos Por Fortaleza E assim me recordo Que tenho um presente Que o meu coração Está colado em suas mãos Cuidado, cuidado Que o meu coração Está colado em suas mãos Cuidado, cuidado Classe, eu te digo Tô colado em suas mãos Cuidado, cuidado Te envio poemas Que escrevi com minha letra Te envio mensagens Às quatro e quarenta Te envio as fotos Jantando em Veneza Enquanto estivemos Por Fortaleza E assim me recordo Que tenho um presente Que o meu coração Está colado em suas mãos Cuidado, cuidado Que o meu coração Está colado em suas mãos Cuidado, cuidado Que o meu coração Está colado em suas mãos